E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, galera, o vídeo de hoje tá espetacular, vou fazer três paradas em uma aqui, tá galera, vou tá montando nossa torreta aqui, finalmente vou montar a torreta aqui, vou construir ela ali, tá galera, ainda vai faltar finalizar, tá, presta muito bem a torreta aqui, pra vocês não ficarem criticando aí no assunto aí no comentário, tá galera, então galera, gostaria muito de pedir o like de vocês, a inscrição se não for inscrito e ver se o sininho tá marcado, tá galera, se quiser fazer parte do grupo do Facebook, corre aí embaixo na descrição e arrebenta ali galera, clicando ali em adicionar que eu vou aceitar de boa, beleza galera, e se liga na programação do canal, todo dia às 12 horas, às 16 e às 20 horas tem vídeo no canal, se o YouTube não notificar, corre aí, pode assistir, tá galera, os vídeos de ontem eu não sei o que aconteceu, foi muito fraco de views, se você não assistiu os vídeos de ontem, dá essa moral aí, correndo lá pra assistir, beleza, conto com o apoio de vocês, tá galera, vou apertar um startzinho aqui, ó, pra vocês verem que eu vou mostrar pra vocês aí, o que que eu vou fazer aqui, tá galera, ó, eu tô com o disquete, eu vou na floresta, eu vou no vendedor, e galera, eu vou montar a nossa torreta, é agora galera, é agora que eu vou montar a nossa torreta, vamos pegar essa parada aqui de 20 aqui, ó, beleza, show, cadê, ó, cadê, pra montar a torreta galera, vamos ver o que a gente precisa aqui, ó, pra montar a torreta a gente só precisa disso aqui, beleza, isso aqui é o irado da parada toda, beleza, vamos lá, vamos lá pra nossa base lá, o sensor ali, a gente tá com dois sensores ali na moto ali, mas eu acredito que eu não vou ter recurso insuficiente pra poder finalizar ela, tá galera, então vamos lá pra onde eu vou colocar a nossa torreta lá, galera, vocês vão ver um ponto estratégico que eu sempre falei que é colocar a torreta pra pegar os alemão bonito, né galera, ó, eu vou colocar a nossa torreta aqui, ó galera, mais ou menos aqui assim, ó, quer ver, ó, aqui assim, pode ser aqui assim, ó, ó, aqui nesse espaço aqui, ó, que aí sapeca todo mundo que vem lá de cima lá, ó, que vem daqui ou que vem daqui, tá galera, pode ser essa estratégia aqui, mas vamos lá, vamos colocar aqui um produção aqui, beleza, show de bola, produzimos aqui a nossa torreta aqui e vamos ver agora, galera, vamos ver agora, vamos colocar ela aqui, galera, ó, olha isso, galera, olha isso, dá pra deixar ela virada, galera, ah, será que, ó, tá zoada aqui, hein, galera, será que ela fica apontada só pra um lugar só? ó, vamos ver aqui nesse cantinho aqui, galera, vamos ver nesse cantinho aqui, montamos ela aqui, vamos ver, galera, vamos ver, ó, ó, beleza, vamos ver o que a gente falta aqui pra fazer com ela aí, ó, galera, ó, falta 25 aqui de, pá, ó, isso eu tenho, 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 eu não tenho isso aqui, tá, galera, peça de torreta, porque acabou, eu usei 20, ficou aquela parada na moto lá, infelizmente, não deu pra, pra poder pegar tudo ali, né, galera, mas vamos lá, eu vou invadir o banco, vou começar do piso 1 até o piso 4, galera, invadindo lá, porque falaram que tem, tem peça de torreta, nos outros pisos também tem um sensor, tá, galera, tô com dois, e vamos ver como é que a gente fica nessa parada aqui, tá, galera, eu tô curtindo o jogo, o jogo tá sensacional, tá irado, vamos beber uma água aqui pra gente ficar da hora, tá, galera, cadê, bebe aí, ó, show, vamos ficar completão aqui, vamos lá no vendedor, galera, vamos lá no vendedor aí, dá um mijão na torreta, dá um mijão na torreta aí pra ficar top, moleque, que isso, galera, show de bola, beleza, beleza, que a gente vai fazer aqui, galera, vamos lá, isso, tomo sujo, galera, tomo sujo, vamos, 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 vamos se limpar aqui pra não ficar parada zoada aí, galera, é o seguinte, lançou um jogo novo aí, uma cópia do Fortnite aí, eu gostaria de saber se vocês querem que eu traga aqui no canal uma série desse jogo, cara, esse jogo é muito bom, tá, tô querendo montar uma galera aí pra jogar, entendeu, tem uns colega meu aí, que é youtuber, a gente tá, porra, tá pra fazer uma parada maneira aí, tá, galera, eu gostaria de contar com o apoio de vocês aí, então deixa no comentário o que vocês acham aí, tá, galera, vamos lá, vamos lá, o jogo tá meio zoado hoje, tá, galera, o jogo hoje pra mim aqui tá meio zoado, não sei se é meu PC, tá, galera, mas vamos pegar nossa moto aqui, voadona aqui, que a gente tem que ir lá no vendedor lá, e depois a gente vai lá naquela coordenada lá, tá, galera, vamos lá, vamos botar um dirigir aqui, ó, vamos meter um dirigir aqui, vamos, que vamos, que a gente é carne de pescoço, galera, isso aí, moleque, deixa no comentário quem já montou a torreta aí, beleza, deixa aí no comentário aí, ó, galera, tem que ser no vendedor aqui, vamos, ó, tem, tem evento aqui pra gente, hein, galera, ó, tem evento, esse evento aqui, ó, eu não sei se nós já completamos ele, vamos dar um pulo lá, galera, vamos primeiro aqui no vendedor aqui, quanto tempo tem ali, tem uma hora, tá, galera, tem uma hora ali, vamos no vendedor aqui, beleza, vamos botar um correr aqui no vendedor rapidão, a gente tá com bastante combustível ali, dá pra gente ir, ah, tubarão, por que que tu, como é que tu consegue tanta arma, então, galera, vou explicar pra vocês como é que você torta a arma, aqui, ó, eu vou no vendedor, todo dia eu vou no vendedor, galera, todo dia eu vou no vendedor, o bunker avança ali, todo dia eu vou no bunker, eu utilizo o mínimo possível de arma de fogo quando eu vou no bunker, tá, galera, eu não vou no bunker com o protocolo ativado, porque é complicado, aí tu gasta muita arma, mas o normal, galera, é muito fácil, tá, você tem condições de economizar de boa o... o... as paradinhas lá, tá, galera, ó, conseguimos, ah, faltou uma aqui, pô, faltou uma, galera, faltou uma, vamos ver se a gente tem aqui, vamos ver se a gente tem aqui, ah, tomara que a gente tem aqui, ah, tem, tem 13 aqui, ó, vamos pegar as 13 aqui, infelizmente, tive que pegar as 13, né, galera, senão ia ter que voltar lá, galera, senão ia ter que voltar lá, beleza, pega aí, show, traz pra cá de volta, tá bonito, ó, como tá linda a parada aí, ó, galera, ó, como tá bonito aí, ó, show, completamos aqui o vendedor aqui, tá, e vamos lá, vamos dar um porradão nele, toma, hehe, pare, pare, eu já matei ele uma vez, tá, galera, eu já matei ele uma vez, quem não lembra aí, ou quem não tá ligado, sabe que eu já matei ele uma vez, tá, galera, vamos botar aqui, vamos botar essa parada aqui, ó, galera, vamos botar essa parada aqui, vamos botar um dirigente aqui, vamos lá no bunker lá, vamos ativar logo esse protocolo, esse protocolão, vamos ativar esse disquete aqui, tá, galera, pra gente poder ir na coordenada, beleza, galera, vamos lá no bunker lá, show de bola, o bunker nós temos 23 horas, tem que limpar o bunker ali, tá, pra poder pegar os recursos que tem ali, eu não posso deixar ali, beleza, tem 23 horas aqui pra gente poder pegar esses recursos aqui, e eu sempre me lasco, tá, galera, vem e mexe, acaba a luz, alguma coisa, internet, e eu deixo de pegar, beleza, então, galera, ó, eu vou no bunker, eu vou naquela caixa de ajuda, tá, galera, Eu vou na floresta nível 3, eu sempre tô pegando arma dos camarada lá, entendeu, dos boots, eu fico esperando eles aparecerem e arrebento eles, tá, galera, e em vídeo eu vou pesadão pra poder fazer um vídeo maneiro, tá, galera, fazer um vídeo da hora aí pra vocês aí, beleza, mas vamos lá, vamos invadir ali, ó, galera, estamos fortemente, fortemente aqui na parada aqui, boladão, né, é, será que a gente pega outra caixa infectada, cara, se pegou outra caixa infectada, é da hora, né, aí o que eu faço? Eu pego, tiro aquela parada lá, reparou aí, galera, só tem no bunker, galera, impressionante isso, o bugzinho aqui das paradas verdes que ficam aparecendo na tela aí é só no bunker, tá, galera, infelizmente é só aqui no bunker, vamos lá, vamos pegar esses itens aqui, ó, esse aqui eu vou pegar, essa cerveja aqui não vou pegar, vamos 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 pegar, vai, porque eu acho que a gente joga fora, tá, galera, qualquer coisa a gente joga fora aí, ó, tem as paradas aqui, ó, pra quem não viu ainda, ó, 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 o que ficou aqui, é um pé de cabra, olha isso aí, ó, ó, galera, o pneu. E olha aqui, ó, galera, tem bastante coisa pra gente poder pegar aqui, tá? Bastante coisa ainda que depois que eu gravar eu vou pegar, beleza? Vamos lá, vamos lá. O jogo deu uma melhoradinha aqui depois que eu cheguei no bunker aí. Beleza, vamos ativar aqui, vamos botar o disquete aqui, tá, galera? Vamos botar o disquete aqui pra gente poder pegar a coordenada lá, beleza? Show de bola, vamos lá. A gente não precisa anotar, né, galera? É de boa aqui. E tomara que a gente consiga uma parada maneira lá, né, galera? Tomara que tem uma parada legal lá pra gente pegar lá. Eu vou procurar zerar lá, matar todos os zumbis lá de boa, beleza? E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos que aqui todo mundo sabe que tubarão é sinistrão, carne de pescoço mesmo. E vamos lá. Pega aí, ó. Show. Vamos ver aonde tá essa coordenada. Era pra mim tá mais vazia ali na parada ali, né, que aquele caixote lá tem muita coisa. Mas depois a gente pode ir e voltar lá de boa que não perde, né, galera? Coordenada. Cadê? Cadê? Ela aqui, galera. Ela aqui. Vamos botar um correio aqui rapidão aqui, ó. Toma com sede de energia. Tem propaganda. Tem combustível. Então dá pra gente fazer de boa, tá, galera? Tem aqui, ó. Caixa aqui de ajuda aqui. Dei mole. Eu era pra ter pega. A caixa tinha como apertar o botão de cancelar, né, galera? Eu pegava a caixa de ajuda ali de boa, beleza? Ter um motoqueiro ali. Vamos lá, vamos lá. Dei mole. Foi muito rápido, cara. Deixei passar ali. Mas a gente faz aqui. Depois a gente volta lá. É isso aí. A gente aqui é a carne de pescoço, né, galera? Gente, aqui é a carne de pescoço e vamos que vamos, beleza? Vamos lá, vamos lá. Isso aí, garoto. Isso aí, a gente fica esperto aqui, ó. Beleza, beleza. Vamos pegar lá aquele gordão ali. Ele já viu a gente, cara? Porra, que isso? Sapeca ele aí, ó. Beleza. Show. Beleza. Quebrou nossa arma aqui, galera. Quebrou nossa arma aqui, ó. Vou deixar na automática aqui. E vamos jogar essa katana aqui, galera. Vamos jogar essa katana aqui. Beleza, beleza. Arrancamos o cucurucu dele aí, ó. Beleza, tá bonito. Come aí, ó, galera. Ó, moleque. Show. 95 aí. Ficamos bonitos aqui na fita. Tem nada ali. Dropou uma paradinha aqui, hein. Dropou uma paradinha aqui. Vamos pegando. Tudo que a gente tem direito aqui a gente vai pegar, tá, galera? Mesmo que... Vamos lá, vamos lá. Rapaz, tem um ali, hein, galera. Tem um ali. Pegamos a katana aqui. A katana é doído, né? A katana bate mais do que o facão. Mas eu curto mais do facão, tá? A marca de katana ali, ó, galera, ó. Ó, ó. Vem pra cá, tuba. Vem pra cá. Deixa no automático lá. Beleza, show. Ó. Show. Isso aí, ó. Reventa ele. Reventa ele aí. Já caiu? Hi, hi, hi. Moleque. Tá bonito, hein, garoto. Tá bonito. Pega aí. Vamos comer essas frutinhas aqui. Pra gente poder... Encher a nossa vida ali. Que eu não quero comer carne seca, não. Tá, galera? Eu não quero comer a carne seca, não. Esse aqui... Nós matamos ele. Tá certo, ó. Nós matamos ele. Tem um caixote ali, ó. Vamos pegar aquele outro ali, galera? A gente pega aquele outro ali. O facão aqui dá pra gente matar todo mundo aqui. Sem estresse, tá, galera? Dá pra matar todo mundo aqui com o facão. Vamos lá. Vamos pegar logo esse aqui por trás daqui. Beleza. Show. Saber que aquele candango ali ia vir, né, galera? Aquele candango ali pertinho ali ia vir. Beleza. Agora a gente pega aquele outro por trás lá. Não é a caixa infectada, galera. Infelizmente não é. Não é todo dia também, né, tuba? Aí tu tá... Tá querendo abusar do bagulho, né? Vamos pegar essa fruta aqui, galera. Eu preciso encher minha vida aqui, tá, galera? Eu preciso encher minha vida aqui. 69. Eu não sei se aqui vem boot, cara. Acho que aqui não vem boot, não, tá? Mas a gente pega essa fruta aqui. Depois a gente vai lá na caixa infectada lá, tá, galera? Vai ser a surpresa. Assiste o vídeo aí pra gente ver o que a gente faz com aquela caixa aí, tá? Porque primeiro eu vou matar eles. Valeu? É. Eu vou matar ele. Vou segurar vocês mesmo no vídeo, tá, cara? Ó. Vamos pegar ele ali por trás ali. Tem mais dois. Tem esse daí, mais um ali. Show. Arranco o cumprido aí. Tá bonito. Pra cá não tem ninguém. Show de bola. Vamos lá. Pega ali, ó, galera. Pega ali. Eu acho que ele ali, a gente é o último aqui. A gente mata ele. E depois a gente vai pra aquele evento lá em cima lá pra gente ver o que tem lá, galera. Pra gente ver o que tem lá, beleza. Vamos na caixa de ajuda, né, galera? Vamos na caixa de ajuda. Será que tem coisa boa aqui, galera? Vamos ver. Vamos ver agora se tem coisa boa aqui pra gente aqui. Se a gente vai comemorar ou não, tá, galera? Vamos lá, vamos lá. Abre aí a caixinha aí, filhote. É, galera, ó. Duas C4, uma Glock. Mais ou menos. Já vi melhores, tá, galera? Já vi melhores, beleza? Já vi melhores. Joga pra lá, joga pra lá, joga pra lá. Joga isso aí, ó. Vamos eliminar isso tudo aqui, ó. Pega isso aqui, pega isso aqui. Pega, 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 garoto. Aí sim, galera. Aí sim ficou bonita. Nossa, a branca aqui veio quantas? Veio uma branca. Já estamos com um montão de branca aqui, hein, galera? Estamos com um montão de branca aqui, ó. Vamos jogar essa parada pra lá, beleza. O que mais a gente joga pra lá? Nada, nada, nada a gente joga pra lá. Isso aqui, ó, galera, ó. Isso aqui, ó, é da hora, ó. Tem cinco ainda, tem dois espaços ali. Vamos lá, vamos lá. Vamos meter o pé aqui, galera. Vamos pra nossa caixa de ajuda lá. E a gente pega alguma coisa na caixa de ajuda lá. Não vou morrer naquele evento lá, não, galera. Pode ter certeza que eu não vou morrer naquele evento. Não tem como eu morrer na caixa de ajuda. A experiência que eu tenho no jogo aqui é só se der uma travada aí. Algum bug, né, galera? Só se acontecer alguma coisa dessa daqui. É isso aqui, ó, galera. Vem aqui e você vai conseguir seus objetivos aí, suas armas, tá, galera? Eu vou... Sempre que dá eu vou no disquete ali, tá? Porque eu vou... Eu tenho feito... Eu tinha feito bastante protocolo, né, galera? E... Eu dei uma parada. Agora eu vou voltar com tudo, tá? Gravando no nível hard lá. Entendeu? Eu tava fazendo muito offline. Porque meu filho tem jogado pra mim, né? Então, quando eu não jogo, ele joga. Ele não grava, né? Ele faz no offline, né? Aí a gente consegue as paradinhas pra conseguir o disquete, tá? Mas vamos que vamos aqui. Beleza. Ah, já tem um ali. Já vamos pegar logo esse aqui. É porque tem que ser rápido que o verdinho vem, galera. O verdinho vem aqui, ó. Sufocar, ó. Show. Olha lá. Já viu o verdinho, ó. Ó, já viu o verdinho. Show. Já era. Cuspiu no vento, parceiro. Cuspiu no vento. Já vamos abrir aqui. Beleza. Fácil, fácil, galera. Essa caixa de ajuda, qualquer um consegue fazer, galera. Qualquer um. Então, tem que ficar ligeiro e esperto, beleza? Não pode deixar de pegar essas caixas de ajuda, ó. Ó que lindo, galera, ó. Não sei nem o que que eu pego aqui, ó. Não sei nem o que que eu pego. Entendeu? Tô perdido aqui. Eu vou pegar esse fio aqui, cara. Vou pegar esse fio aqui. Essa tinta aqui, eu tenho um montão dessa tinta verde. Deixa eu ver, cara. Acho que eu vou pegar essa tinta verde aqui, cara. Vou pegar a tinta verde, tá, galera? Vou pegar a tinta verde. Pronto, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Valeu. Tamo junto. Abração. Fui.